Isso, imóvel disponível para negócio aqui no condomínio Rio Eufrates Estou na sala do imóvel, esta é uma oportunidade para você que tem o dinheiro Só oportunidade de adquirir uma casa terra com dois dormitórios Sendo um suíte aqui no condomínio residencial Rio Eufrates Bairro Flores Imóvel pronto para você morar, opção uma ou duas vagas de garagem Logo aqui na frente nós temos o acesso lateral para trás Então esse acesso é bem interessante para você passar com as compras Manutenção da área de trás do imóvel Vamos entrar aqui, segura que nós estamos chegando na sala de estais jantais Terreno com aproximadamente 7 por 18 Quase todo construído Vai vendo? Sala de estar, nós temos o painel Painel de TV Já tem um detalhe do gesso no teto Falta algumas questões de reformas, pinturas Atualização do gesso, a parte da cozinha já conta com os modulados Imóvel disponível para venda Pagamento, formas de pagamento Apenas à vista Não aceito financiamento bancário Não aceito financiamento bancário Aqui nós temos o primeiro dormitório Primeiro dormitório Mas aqui nós temos o banheiro social já com box Condomínio residencial Rio Eufrates E agora a suíte Esse ar-condicionado vai sair Vai ficar apenas o dormitório A proprietária vai dar uma pintura Vai fazer uma manutenção E eu, o imóvel Aqui a suíte, tá? A suíte também com boxe toda revertida A casa precisa fazer um reparo aqui no gesso Estamos vendo se o proprietário vai fazer Ou se ela vai apenas pintar as paredes Bairro Flores Bairro Flores Bom, a área da cozinha Tem os modulados linha branca Mais modulados para cá E mais um ângulo do jantar estar Vamos aqui atrás Atrás Você tem que estar travado Segura aí que eu vou dar um play aqui Vamos agora na parte de trás do imóvel Maravilha essa parte de trás E você pode estar fazendo aí Sua cozinha Você pode ampliar Trazer a cozinha aqui para a área de trás Ou até mesmo fazer o espaço edícola Você adapta a casa Para a sua necessidade Pode fazer o espaço edícola Churrasqueira, enfim Fica a critério A personalização Novamente aqui dentro Já da casa Bom, gesso Vai ser feita a pintura Pessoal, é isso Imóvel disponível Para negócio Aqui no condomínio Rio Eufrates Estou na sala do imóvel Esta é uma oportunidade Para você que tem o dinheiro Só serve para pagamento A vista A vista Não aceita financiamento bancário Beleza? Aqui na frente nós temos A área de portaria E um play Uma quadra Para a criançada Pessoal, é o seguinte Imóvel Conta com o compra e venda Da construtora Esta modalidade aqui É apenas pagamento A vista Então você tendo Interesse Agende sua visita Contata Nós temos o WhatsApp Aqui do lado QR Code E aí você tem hoje Esta oportunidade De adquirir Esta casa Com dois dormitórios Suíte Bairro Flores Pronto para você morar Você chega Faz a sua reforma Sua adaptação Beleza? Condomínio 180 Incluso água Aqui é polso Não paga IPTU ainda Não foi desmembrado IPTU Portanto não está sendo cobrado Fechado? Valeu? Para melhores informações Acesse nosso WhatsApp Este vídeo é um oferecimento Da imobiliária Lacerda Imóveis Um forte abraço Lacerda Imóveis Lacerda Imóveis Lacerda Imóveis Lacerda Imóveis